Branco, frio, no pastel de palmito, o ângulo de futebol Não necessito, não necessito da migalha do seu almoço Hoje eu sou um homem que me reajustou A exigência de sua mudança, eu tenho cuidado com o imago Hoje eu sou feliz com o maluco O samba autêntico tem uma qualidade melódica, tem uma cadência, tem um sentimento É uma coisa que emociona, que tem aquela magia que a gente não consegue achar em música que não tem essência Hoje, qual samba que você cantou aqui? Eu iria cantar Vai cantar qual? A história se repete É um samba que conta um pouco do sofrimento Apesar de eu ser uma pessoa clara, de olhos verdes A minha maioria de amizades são negros Pessoas que eu convivo no meu dia a dia E na minha convivência musical Então é um sentimento a tudo que eles passaram na época da escravatura Você acha que é autêntico mesmo tendo sido escrito por um branquelo assim como ele? Não há diferença nenhuma Está dentro do sangue O samba não é privilégio do negro Mas uma letra assim tão ligada à cultura de libertação seria aqui, seria da libertação do negro enquanto raça Eu não estou só colocando pimenta aqui, né? Eu estou pensando, o que você acha da letra? Isso que eu quero saber Porque há essa discussão aqui Que as letras são apresentadas, são discutidas, são conversadas, né? Exatamente Bem, é como ele colocou Pela convivência dele Ele não se sente nem branco nem negro Ele é um cidadão Eu acho que se o samba fosse privilégio do negro Noel Rosa não existiria O Walter já apresentou, vai apresentar música? Tem uma que está sendo gravada aqui pelo grupo Deixa Disso também O nome desse samba é Feliz Sem Seu Amor Que é esse samba aqui Feliz Sem Seu Amor Walter Babu, Tê Caçula e Emerson Wurst E você está em todas, hein Caçula? Mais ou menos Não necessito da migalha do seu amor Porque Deus olhou por mim e me ajudou A esquecer tua arrogância Seu desprezo que me magoou Não necessito Essa necessidade há dois anos surgiu por qual razão? A principal foi o fato de a gente estar perdendo um pouco Essa essência do samba que era composto antigamente Como exemplo, Candeia, Cartola, Marçal, enfim A linhagem de composição dos novos compositores Do pessoal que veio com essa onda de pagodeiros e tal Não tinha a mesma essência musical Estou vendo aqui, segundo caderno Que cadernos são esses? Mostra aí Esse aqui é o segundo caderno do Projeto Samba Autêntico Esse aqui é o primeiro Que já tem algum... Inclusive, vários sambas desse caderno estão sendo gravados Por alguns conjuntos e intérpretes Como Emerson Urso, que também era um compositor do projeto Mas ele se desvinculou porque está seguindo sua carreira só Está gravando seu primeiro CD E está gravando vários sambas aqui do Projeto Samba Autêntico E aqui também tem o segundo E agora essas letras todas que vocês estão vendo aqui Todas essas letras Se tornaram um terceiro caderno Dá para a gente fazer e poder mostrar Quem sabe, de repente, alguém possa, conforme um irmãozinho diz Possa se interessar e gravar nosso trabalho Quer que você mostre agora um tema da Copa que você escreveu É, tá aí, né? Rolando a bola vai a seleção A euforia tomou conta da nação Meu povo a gritar É pentacampeão Explode a alegria nesse clima de emoção Meu povo a gritar É pentacampeão Explode a alegria nesse clima de emoção 150 milhões de brasileiros Vendo o vídeo de um ataque Manchando os estrangeiros O meio campeão A defesa varonil Que lindo, vai! Avante Brasil O meio campeão Tinha um lampião a gás Dois tijolos como um pucão A gente vivia em paz Com amor no coração Uma janela como o TV E a cama de capim O meu maracão de circo na lava Era assim Tinha um lampião a gás Dois tijolos como um pucão É, tá aí, né? A gente vivia em paz Com amor no coração Uma janela como o TV E a cama de capim O meio maracão de circo na lava Era assim O candeeiro cobria o terreiro Com a luz da inspiração Como era bom A gente jantava a luz de velas Meu Deus, que saudades que eu tenho Aquela cama de capim Não tinha barato Vivia o comparto De um amor sem fim A gente subia, descia Com lava, rolava em fim O meio maracão de circo na lava Era assim Era assim Era assim Era um lampião a gás Dois tijolos como um pucão A gente vivia em paz Com amor no coração Uma janela como o TV E a cama de capim O meu maracão de circo na lava Era assim O mês em quando Foi o nosso desejo Banqueiro pra se degustar Branco, branco, preto, papel de palmito O ângulo de cubá Vamos lá Barola, palimba e sacachaça Amor do dia e fim O meu maracão de circo na lava Era assim O dia um lampião a gás O meu maracão de circo na lava A gente vivia em paz Com amor no coração Uma janela como o TV E a cama de capim O meu maracão de circo na lava Era assim Toda sexta-feira